Música Minha vitinha! Tudo bem? Vamos hoje de maquiagem Avon Brasil Que amamos! É um batomzinho que eu não sei se ainda é lançamento Mas foi lançamento há pouco tempo atrás Se não me engano na campanha passada Né? E vamos estar testando aqui pra ver se ele realmente Tem uma longa duração Eu tô amando todos os produtos Da linha Color Trend ultimamente Tive se lançado uma base muito boa Batões muito bons Então assim, é cada dia uma surpresa melhor A Avon tá trazendo pra gente na linha Color Trend Então, estou ansiosa nesse batom E se você gosta da Avon Se você gosta da Color Trend Se você é hashtag Avonzeira na alma Já se inscreve aqui no canal Meu amorzinho, já deixa um like Pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeos, né? De resenhas, de mostrando novidades De lançamentos da Avon, tá bom? Vamos começar esse vídeo Ó, eu trouxe um batom só Porque como vocês sabem, sou eu que compro Olha só Então eu comprei um só Daí se eu gosto Eu compro mais Mas eu sempre compro um só E depois eu vejo se eu vou comprar de novo ou não A cor que eu comprei dessa vez Foi a Rosado, tá? Que aqui Deixa eu ver se eu acho ele aqui na revista Pera aí Ó, ele realmente é novo Ó, ele realmente é novo Novos, novos batons A cor que eu comprei foi essa daqui, ó Que pra mim parece meio malva Cadê? Aqui Aqui embaixo, tá vendo, ó Essa foi a cor que eu comprei Que pra mim vendo assim Parece que é meio que um malva escurinho, né? Não sei dizer Então eu comprei esse daqui Mas tem várias cores Olha só o tanto de cor que tem, gente Muitas cores e todas bonitas Aí fala aqui que ele dura horas Não fala quantas Mas dura horas Plural, né? Batom Infinity Dura horas Sensação gostosa Acabamento cremoso E também hidrata os lábios, tá? São as promessas dele E ele tem proteção solar 15, tá bom? Aí fala que ele dura horas Sem desbotar Nem ressecar Tô ansiosa Bom Dona bom Vou abrir aqui, ó Nesse fecho Que eu nunca consigo abrir Dessa vez foi, cara Ai, que embalagem linda Já imaginei um monte dessas embalagens Na minha penteadeira Olha que cor linda Já imaginou? Aqueles tons pastéis assim Na penteadeira Que lindo que ia ficar, gente Adorei Vamos abrir aqui Ah, ele é meio cintilante Ou não? Eu tô achando que ele é meio cintilante Olha a cor dele real Aqui eu acho que ele tá mais claro Que na revista É por isso que eu falo Não vão nas ideias da revista, hein? Vocês vão se decepcionar Olha aqui a cor dele Tá vendo? Que eu achei bem bonito Aqui também Pessoalmente Achei muito linda Ó E vamos passar, né? Vamos passar pra gente Vê como é que é a textura Como é que é tudo A minha Meu espelho tá um pouco longe Mas eu vou tentar Usar o espelho Que tá lá no fundo Vamos lá Tira mais pertinho Assim Vendo que ele tem um brilho? Ó Ele é cremoso E tem um brilho Ele é cremoso E tem longa duração, gente Que estranho Que estranho esse latom Olha só E tem um brilho Tem sim E é muito macio Muito macio Muito cremosinho mesmo Ó Assim que ele ficou É a cor dele real mesmo Que é meio que um Que um rosinha Não vi nada de É, o nome dele é rosado, né? A gente tava achando Que ele era malva Mas não é não É um rosinha mesmo É um rosado mesmo, ó Bom, ele é cremoso Estranho ter longa duração, né? Porque geralmente O batom cremoso Sai com facilidade Mas como tá falando Que é o dia todo Vamos ver se ele vai dar Uma secadinha, né? Vai ter que seca um pouco E não tem mais muito O que falar, né? Agora esperar Comer, beber Pra gente poder ver Essa durabilidade dele Mas de fato Ele é um batom Hidratante O batom cremoso Desliza muito bem Mais um pouquinho Ele parece um gloss Só não sei se Ele vai durar mesmo, tá? Então eu vou fazer assim Vou ficar com ele Até serve Deus que horas Vou comer e tudo mais E depois eu volto Pra mostrar pra vocês O que eu achei Tá? Mas questão de secar Ele ainda não secou não Eu acho que ele nem vai secar, hein, gente? Será que seca isso? Bom, se secar Eu vim aqui falar pra vocês também, tá? Então eu vou dar essa pausa Esse tempo pra ele E depois eu volto Vidas! Voltei E voltei sem maquiagem, né? Porque eu fui fazer Minha sobrancelha Aí eu tirei toda a maquiagem Pra não ficar Na hora de fazer Sujando E eu tirei tudo Logo Só deixei o batom E faz 5 horas Que eu tô com esse batom Gente Já comi Já bebi Almocei Comi fruta Tomei suco Água Tudo Faz exatamente 5 horas Que eu tô com ele A fazer 6 horas agora E ele ainda tá aqui Tô muito surpresa com ele Por quê? Por ser um batom cremoso Né? Ele durou muito, gente Eu comi muita coisa até agora Comi muito Passei o dia comendo E o batom E o batom tá aqui Então realmente A longa duração dele É muito real É muito verdadeira mesmo Eu fiquei muito surpresa Porque geralmente Batom cremoso Rapidinho sai, né? Marca copo Uma coisa que eu percebi Que ele não marcou o copo Marcou! Mas não como eu achava Que ia marcar Sabe? Que ia melecar Os copos Quando eu bebia Ele não fez isso, gente Então eu fiquei bem surpresa Porque ainda tem bastante Batom na boca Ó, tá vendo? Tem batom ainda E eu fiquei De cara Por ele ser cremoso Né? Cintilante Ele tá aqui ainda Depois de tantas coisas Que eu já comi hoje Durante o dia Então eu tô chocada Não sei se eu compraria outra Porque eu não gosto muito De batom cremoso Sabe? Mas esse daqui eu gostei Principalmente pra usar agora No verão Acho que fica bem bonitinho Uma maquiagem bem leve Ele fica bonitinho E gostei sim Da durabilidade dele Gente, gostei muito Da durabilidade dele Realmente ele cumpre O que promete Entendeu? Só a cor Que eu achava Que ia ser uma outra cor Né? Que pelo catálogo É uma cor E pessoalmente é outra Mas isso é super normal Isso acontece sempre, né? A gente não pode se deixar enganar Pelos catálogos Pela cor da revista Porque são cores editadas Então não dá pra confiar Mas no restante Eu gostei muito Gostei Eu tô chocada Com a durabilidade Ele é quase um gloss E mesmo assim Ele ficou na boca O dia todo Por quase seis horas Cara Uma coisa que eu percebi Nesse batom É que ele meio que Gruda na boca Sabe? Ele parece um gloss Mas ele gruda na boca Então acho que é esse É o efeito Do longo a duração Porque ele fica Grudado mesmo Na boca Olha, ele é difícil De transferir Tá vendo? Bem pouco Porque ele meio que gruda Na boca Então acho que é esse Esse grudar na boca Que dá esse negócio De fixação, né? Você sente ele molhado Você sente ele cremoso Mas ele tá grudado Quando a gente faz assim, ó A gente sente ele Grudando Sabe? Mas não aquele grude de gloss Que é isso que faz Essa longa duração Falta dele preguinar na boca Eu gostei muito também Dessa textura Entendeu? E é isso, meu amor Vou aparecer aqui Sem maquiagem Eu vim com maquiagem E voltei sem Foi por motivos maiores Mas o batom tá aqui Tá? Vocês viram aí, ó Ficou Ainda tá Eu não vou tirar ele Eu vou ficar com ele Porque eu gostei Da hidratação dele também Tem uma hidratação boa E é isso Compre sim o que promete Esse lindo aqui Gostei Gostei muito A cor também é bonita Mas eu achava que ela ia ser Um pouquinho mais fechada Sabe? Porque na boca Ela fica de outra cor Ela fica uma corzinha Mais clarinha Entendeu? Mas a cor é assim Bem bonitinha Pro verão Então maravilhoso E é isso, vida E é isso, meu amor Já deixa o like Se você gostou do vídeo Já se inscreve aqui no canal Pra gente ficar aí Por dentro de mais vídeos De mais lançamentos Que vão por vir Tá bom? Não esqueça também De me seguir lá no Instagram Tá? Vou deixar o meu Instagram Aqui bem bonitinho Pra você ir lá E a gente conversar bastante Por direct Tá bom? Um beijo, minha linda No seu coração Mais linda Esse mundo inteiro E a gente se vê muito No próximo vídeo Estaremos aqui Pleníssimas Lindas e maravilhas Beijo Até lá